Fala pessoal, hoje nós estamos aqui no sítio do Luiz, nossa vida hortaliças para fazer mais um vídeo para vocês aí e hoje nós vamos estar mostrando aqui o plantio consociado dele de maracujá com melancia, vamos estar mostrando aqui como é que está as plantas de maracujá que ele está plantando e também mostrar um pouquinho como que a melancia está saindo, é uma excelente alternativa para você que quer começar a produção no seu sítio aí e não quer ficar esperando a cultura principal começar a produzir, você pode estar plantando alguma cultura consociada para poder começar a ter uma renda mais rápida. E aí Luiz, como é que está saindo o seu plantio aí? E aí Gustavo, beleza? Jóia. Rapaz, graças a Deus está começando bonito aqui ó, a gente está com melancia né, aqui essa melancia aqui já está com uns 75 dias para você ver, mas já está bonita. Está bonita. Então aqui a gente daqui uns dias já está colhendo a melancia e aí a gente vem com com maracujá, olha o tamanho do pezinho que está do meu lado ó. Rapaz, está bonito hein? Está bonito demais ó, já chegou no arame já e daqui para frente é só podar e cuidar para a gente começar daqui um tempo começar a colher os maracujá. Aqui nessa área sua vai caber quantos pés de maracujá? Aqui vai dar mais ou menos uns 650, 640 pés mais ou menos. É? Vai ficar muito bom depois de tudo produzindo né? Bacana. Aqui eu vou mostrar para o pessoal aqui que aqui está irrigando ó. Olha lá pessoal, o dele é o sistema de irrigação aqui, é o micro spray ó. Está vendo? E aí ele aproveita que como ele joga água um pouquinho mais longe ó, ele planta a cova da melancia bem pertinho do pé do maracujá e aí aproveita tanto a irrigação quanto um pouco do adubo né Luiz? Aproveita, aproveita o espaço né? Olha eu vou lá para você ver o tamanho daquela melancia. Olha ali ó. E aí a gente está fazendo consórcio aqui para aproveitar o terreno. rapaz. E está muito gostosa essa melancia né Luiz? A gente já tirou algumas aqui para poder provar. tá todo mundo falando que está doce, mas doce mesmo. Doce igual mel né? Doce igual mel. Não é abacaxi de marataís, mas é melancia de mantena. Ele está muito bom. Show aí ó. Chega aqui e a gente dá enroladinha nele. Vai conduzindo né? Vai conduzindo nele. Vai tirando os brotos que aparecer. E o cuidado né? Cuidado diário né? todo dia você vem e cuida um pouco. Ali pessoal, aqui ele dividiu em cinco setores. Então essa parte de baixo ali ó, que está limpa, foi aonde que tinha melancia e ainda não foi plantado o maracujá. Aqui está plantando o maracujá em etapas né? Plantou um pouquinho lá embaixo que a gente vai lá mostrar. Tem esse setor de cima aqui e agora tem umas mudinhas novas ali em cima. Ó Lu, cadê? Mostra mais umas melancias pra gente ver aí. Tem melancia boa aí? Essa melancia já está quase na hora de colher já também né? Está quase na hora já. Aí ó. Melancia, beleza. Daí está dando seis quilos essa aí. Semana que vem ela está colhendo já. Aqui ó, tem uma bitela aqui ó. Aí ó o maracujá ó. Rapaz, está bem padronizado a área já né? Tá. Olha para você ver. Esse mato que você coloca ó, esse sol está bonito hein? Ó. Esse mato que coloca por cima aí é para quê? Para proteger do sol né? Para proteger para o sol não queimar né? É. Show de bola. Olha pessoal ó, rigação molhando ó. Belezinha ó. Show de bola. Pressão está boa. Pesão de maracujá já chegou lá na na ponta do fio. Está bonito né? Olha lá, mostra para lá. Aí ó, a cortina que já está formando aqui ó. Show de bola. Muito bom. Rapaz, e hoje o dia está bom hein? Tá. Vamos lá em cima mostrar agora aquele, aquela que você está terminando de plantar lá. Aqui, outra aqui ó. Aí ó, mais melancia tá vendo? Ele tampa as melancia tudo com capim ó. Sim. Vamos mostrar aqui ó. Vamos. Lá dentro da cova você já colocou o adubo né? Já o adubo de cova. Aí aqui fora aqui o que que é? É o que? Esterco. Aqui é a cama de frango né? Esterco curtido. Show. E a mudinha tá ali ó. A mudinha tá ali ó. A mudinha tá ali. Dá uma misturada boa né? Dá uma misturada. E a gente... Deixa eu ver tudo aqui. Tem que tomar bem cuidado na hora de tirar a mudinha para não abalar as raiz também né? É não pode não, tem que tomar cuidado. E senão, isso prejudica né? E aí E aí A gente vem trampando. Então leve a perda aqui ó. Para firmar ela né? É. Ó. E a melancia tá plantada por lá. E a melancia tá aqui ó. E aí Aí. Lá tá mais um ali? É. Vamos plantando aí. Só ver que o processo é rápido né? A melancia já tá aqui já. A melancia já tá aqui já. Mostrando na prática mesmo. Tudo que é feito tá? Não tem segredo. Não tem nada. Tudo que é feito. A gente tá mostrando aqui para vocês. Beleza Lu. Manda um salve para a galera aí. Valeu galera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.